Cheguei, então, na sequência de seis pontos altos que foram feitos no mesmo ponto de base, cada dois em um. Então, veja, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Todos eles foram feitos, olha, cada dois em um ponto de base, dois no mesmo ponto de base. Então, esses pontos recebem, nesta carreira, dois pontos também no mesmo ponto de base. Então, se eram seis, nesta carreira virarão doze. Então, aqui você já vê que eu estou fazendo o terceiro, que está no segundo ponto, o quarto, olha lá, são doze. Aí, aqui, o quinto e o sexto estão na metade. Aí, novamente, o sétimo e mais um no mesmo, o oitavo. E agora, o nono e o décimo, estou no mesmo ponto. E agora, é o último ponto de base que recebe dois. O décimo primeiro ponto e o décimo segundo ponto. Perceberam como o contorno, ele é todo preenchido? Agora, eu continuo trabalhando um ponto para cada ponto de base, até que, novamente, nesta carreira, eu encontre os pontos que foram trabalhados no mesmo ponto de base da carreira anterior. Tá bom? Tô indo lá, então. Quando eu chegar nos pontos, eu volto e continuo com vocês. Novamente, chegando no ponto de finalização, né? Aqui, eu trabalho dois pontos em cada ponto de base que eu tenho a seguir. Porque eu estou, novamente, nos pontos da virada que foram feitos na carreira anterior no mesmo ponto de base. Então, eu trabalho dois para cada um. E assim, eu dobro a quantidade de pontos, que era seis para doze nesta sequência, tá? Então, aqui, quase no fim. Olha lá que você vai acompanhando toda esta etapa. E, mais uma vez, né, minha gente? Pra poder encerrar a carreira, eu passo a agulha pela terceira correntinha, eu puxo uma laçada e eu vou arrematar com um ponto baixíssimo. E agora, eu tenho três carreiras, então, uma, duas, três, circulares, trabalhadas para a sola do nosso sapatinho. Agora, nós fazemos uma alteração, que é a seguinte. Você vai fazer uma correntinha e você vai ter que trabalhar ao redor dos pontos. Então, perceba que eu abo bem, que é pra você poder ver. Então, aqui, ó, eu vou colocar a agulha atrás do ponto, vou passar entre um ponto e outro, perceba, ó, eu estou entre dois pontos, né? Vou jogar minha agulha para trás de novo e eu vou puxar uma laçada para fora. Observe que eu puxei aqui, ó. Eu laço e arremato os dois pontos. Então, eu estou trabalhando ponto baixo em relevo. Ó, novamente, eu estou aqui atrás, veja só, estou atrás, vim para frente, dou a volta no ponto e vou lá pra trás. Puxo uma laçada pra fora e ela sai aqui atrás. Laço e arremato os dois pontos. Novamente, ponto baixo. Mais uma vez, eu venho pra frente e eu volto para trás. Puxo uma laçada, com uma nova laçada, arremato. Então, neste momento, eu estou preparando a minha sola para receber o corpo do meu sapatinho. Vou executar desta forma o contorno inteiro. Gente, nesta etapa é um ponto para cada ponto de base. Não muda nada, não tem aumento e não tem diminuição, tá bom? Tô indo lá e quando eu chegar no final, eu volto aqui para continuar com vocês. Então, ao chegar no final, você passará a agulha por aquela correntinha que você fez no início, puxará uma laçada e arrematará, ok? Então, aqui, neste momento, você obtém a base que vai receber o corpo do seu sapatinho. Bom, na continuidade, nós trabalharemos a mesma quantidade de pontos. Então, funciona assim. Você fará uma, duas e três correntinhas. Laçará e no mesmo ponto de base, você trabalhará quatro pontos altos. Então, você vê eu fazendo aqui o primeiro. Agora, o segundo. O terceiro. E o quarto. Alargamos, passamos a agulha pela terceira correntinha, passamos por este ponto que está alargado e ajustamos, e arrematamos. Ponto pipoca. Faço uma correntinha, laço, pulo um ponto de base. E no próximo, eu começo a executar uma sequência de cinco pontos altos, todos no mesmo ponto de base, para fazermos mais um ponto pipoca. Então, aqui você vê que eu faço o terceiro ponto alto, agora o quarto, e agora o quinto. Alargo, passo a agulha no primeiro ponto, pego a laçada e ajusto, e arremato. Faço uma correntinha, laço, pulo um ponto de base, e no próximo, novamente, começo a sequência dos cinco pontos altos. Minha gente, nesta carreira, nós executaremos todo o contorno desta forma. Vou fazer a minha, e no final, eu volto aqui, e arremato, encerro esta carreira com vocês. Já, já, estou de volta. No final desta carreira, você passará a agulha no primeiro ponto executado, lá no início do primeiro ponto pipoca, puxará uma laçada, e arrematará, de uma vez só, com ponto baixíssimo. Assim, você encerra a primeira carreira. As demais carreiras, na verdade, as duas próximas carreiras, são bem parecidas com esta que nós acabamos de executar. Com um diferencial, aonde passamos a agulha para formar o ponto pipoca. Então, nós vamos levantar aqui, uma, duas, e três correntinhas para a altura. Já vou laçar. Para esta carreira, assim como a próxima, ou seja, as duas seguintes, nós devemos executar os pontos pipocas entre um e outro ponto. Então, no meio dos dois, sempre haverá um espaço. Você passará a agulha neste espaço, executará os seus pontos altos para formar o seu ponto pipoca. Aqui, você vê já o segundo ponto, agora, o terceiro, o quarto, e veja. Como aqui, eu ergui três correntinhas, no primeiro ponto pipoca de cada carreira, eu executo somente quatro pontos altos. Vou alargar, passar a agulha na terceira correntinha, pegar a laçada, ajustar, e passar o ponto pelo primeiro. O ponto pipoca está formado. Laço, faço uma correntinha, laço, e entre um pipoca e outro, no espaço, trabalho o próximo ponto pipoca. Aqui, deixa eu passar de novo, porque eu perdi o fio. Então, um ponto alto, dois, três, quatro, e agora sim, o quinto. Alargo, pego o primeiro ponto, pego a alça, ajusto, e passo pelo ponto anterior. Faço uma correntinha, e começo novamente o processo no próximo espaço entre um pipoca e outro. Pessoal, eu vou executar não só esta carreira, mas a próxima também desta forma. E quando eu estiver, então, com três carreiras de pontos pipocas executadas, eu volto aqui para continuar a execução com vocês. E quando eu estou, então, com três carreira, eu vou fazer o primeiro. Obrigado.